Parece um interesse, mas nenhuma me interessa Pousa nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralé de bicicleta Jogando um foot, correndo pelas vielas Conforme o tempo, brotou algumas ideias De mandar um som, e poder sair da favela Ninguém revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mohas ideias Tudo desaforado, lanceu uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha Pádias no interesse, mas nenhuma me interessa Pousa nos foguetes, que nós anda na favela Lembra dos menores, de ralé de bicicleta E jogando um foot, e correndo pelas vielas Só passado o tempo, brotou algumas ideias De mandar um som, e poder sair da favela Ninguém revoltado, com o dom de um poeta Desacreditado, fica pras mohas ideias Tudo desaforado, lanceu uma GS Zera Hoje o pai tá forte, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha É DJW, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus, um corola, vem pra minha velha Não grita É DJW, um corola, vem pra minha velha E graças a Deus um corola Dei pra minha vida Não grita